E como trabalhar a humildade corretamente? É estando atento às provas que chegam para o ego. Porque o ego não quer as coisas como ele gosta, como ele imagina, como ele quer. Quando as coisas acontecem não assim, então é uma prova para o ego. E ali é que você treina a humildade. Se você vai aceitar a prova ou se você vai aderir ao ego. Quando você adere ao ego, você não será humilde nunca. Você vai sempre sendo como quase todo mundo. Mas se você não adere ao ego no momento da prova, se você faz aquilo que a sua consciência no momento já conseguiu compreender, já conseguiu alcançar, aí o ego vai se redimensionando. E a humildade é algo que surge depois que o ego está redimensionado. Ninguém é humilde com o ego muito vivo. Nós somos mansos, somos cordatos, somos educados, submissos, mas não humildes. Humildes não tem nada a ver com isto. Muita gente se faz de submissa para o ego aparecer como submisso, entende? Então isso não tem nada a ver com humildade. A humildade só começa a aparecer quando o ego já não está ativo, já não está muito ativo. Leva um tempo isto, isto é lá para o final.